As vacinas foram encaminhadas pelo Ministério da Saúde. Esse primeiro lote tem 981 doses. O público-alvo elencado pelo governo federal envolve grupos, entre eles pessoas vivendo com HIV, AIDS e que tenham idade igual ou superior a 18 anos. Conforme recomendações da Organização Mundial da Saúde, o imunizante também estará disponível nas unidades de saúde para pessoas que tiveram contato direto com fluídos e secreções corporais de pessoas suspeitas, prováveis ou confirmadas para a varíola dos macacos, onde a exposição seja classificada como de alto ou médio risco. A vacinação acontecerá em duas etapas, com a aplicação da primeira e segunda doses dentro de um intervalo de quatro semanas. De acordo com o Ministério, o uso do imunizante é contraindicado para pessoas que apresentem ou possuam histórico de reação alérgica grave após a aplicação de uma dose prévia. O Ministério da Saúde também não recomenda a administração simultânea deste imunizante com outras vacinas, devendo haver um período de 30 dias para a sua administração. A vacinação é considerada segura para gestantes e lactantes. Pessoas que apresentem quadros febris leves, como resfriados, também poderão se vacinar. Já em casos de doenças febris agudas, é necessário aguardar a recuperação dos sintomas antes da vacinação. A varíola é uma doença viral e a transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato com lesões de pele e de pessoas infectadas. A infecção causa lesões que geralmente se desenvolvem pelo rosto e depois se espalham para outras partes do corpo. Os principais sintomas envolvem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, calafrios e fadiga. Ao todo, o Estado soma 301 casos positivos da doença, sendo 286 confirmações no público masculino e 15 resultados positivos em mulheres. Legenda por Sônia Ruberti